A demolição aconteceu na manhã desta quinta-feira. Os policiais militares estiveram no local e ajudaram na retirada das pessoas que ocuparam o imóvel de maneira irregular. Todos os móveis também foram removidos. De acordo com a polícia militar, a casa era utilizada para o tráfico de drogas. Hoje pela manhã fomos assacionados pela prefeitura municipal para que fosse dado apoio na demolição e limpeza de um terreno próximo ao Moxarifado. O local é utilizado para uso e tráfico de drogas. Além de que todas as pessoas que frequentam aquele estabelecimento possuem passagem pela polícia militar. Além do que praticam delitos na cidade de Andradas e escondem naquele local onde existiam as casas. A casa pertencia a Esther Regina, que em junho do ano passado procurou a NTV para reclamar das péssimas condições de moradia. Na época, relatou que enfrentava falta de água e vivia sem energia elétrica. Como a dona de casa estava em situação de risco, foi retirada e recebeu nova moradia. Ela foi avisada da demolição. Atualmente, uma das pessoas que ocupava a casa era Daniel Silvério, que veio da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Ele diz que foi pego de surpresa com a demolição do imóvel. A gente acordou de manhã logo aí, com os policiais chamando na porta, sem explicação de nada que ia demunir a casa que a gente morava. Já chegou já... Vão, levanta aí que é pouco tempo, tem que desmanchar a casa. Aí estamos aqui na rua aí, as coisas a gente está aí. E eu não sei o que a gente vai fazer. Quero só um lugar só para morar, só e trabalhar. Representantes das equipes da Divisão de Gestão e Ação Social e o CRAS, da Prefeitura de Andradas, estiveram no local. Diversas propostas foram feitas aos moradores, entre elas, tratamento químico, retorno às cidades de origem, inclusão em projetos de reinserção familiar, moradia temporária no albergue e vaga no projeto Frente de Trabalho, para recomeço e fortalecimento de vínculo. Os moradores ameaçaram se mudar para a quadra de esportes do bairro. Mas, de acordo com o Tenente Volpim, isto não vai ocorrer. Isso já foi orientado também, a quadra não será utilizada por aquelas pessoas, a assistência social do município se fez presente e ofereceu toda a ajuda possível. Então, agora, cabe a eles procurar um órgão competente para que eles recebam a devida ajuda. O Tenente Douglas Volpim ressaltou que este trabalho de demolição das casas utilizadas para comercialização e uso de drogas auxilia os trabalhos da polícia e tem resultados positivos. A partir do momento que essas pessoas não têm aonde se esconder, então elas acabam deixando de praticar o delito e também o uso e o tráfico de drogas na cidade de Andradas. O Tenente Volpim